Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar sobre o lançamento de X-Tones, Ghost Mail com o demo disponível, Dungeon Slime 2 que saiu para Steam, e mais! Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Criado pela Nuke Arts Studio, X-Tones saiu para Steam. X-Tones é um jogo de puzzle onde você vai solucionar uma série de quebra-cabeças para se tornar um explorador cósmico. Com fases desafiadoras, sua missão será combinar as peças por cor ou símbolo, ação que fará com que você pule alguns anos-luz no espaço-tempo. X-Tones apresenta uma diversidade de combinações para suas peças de cores vibrantes, sendo que quanto mais conexões simultâneas, mais combustível terá o seu motor quântico. Mas vale lembrar que vão montar boas estratégias para garantir altas pontuações. Ghost Mail está com o demo disponível no it.io. Criado pelo Sally, o título é de puzzle onde uma coelha mensageira precisa entregar cartas para fantasmas. Nessa aventura mal-assombrada, você vai controlar Nina, que visita lugares sinistros para entregar mensagens para aqueles que já se foram e precisam ter seus espíritos acalmados. Afinal, nem tudo se resolve com violência. Porém, ela se depara com uma entrega para um rei que assombra seu antigo castelo e se mostra relutante em aceitar a carta. Assim, você vai precisar explorar um castelo repleto de obstáculos e armadilhas com o objetivo de encontrar a chave que vai permitir que conclua sua missão. Apesar de ainda estar em desenvolvimento, Ghost Mail apresenta bonitos visuais bastante polidos e narração em português. Preciso quebrar o vácuo assombrado antes que ele bata em mim. Dungeon Slime 2, Puzzle in the Dark Forest, saiu para a Steam. Criado pelo Piki Studio, Dungeon Slime é um jogo de povel em que o jogador vai controlar mais slime. Nessa jornada, você vai guiar o simpático protagonista Billy, passando por desafios a fim de concluir cada fase. Assim, terá que usar as habilidades de mudança de forma do personagem, bem como montar as melhores estratégias para escapar de cada obstáculo com maestria. Dungeon Slime apresenta dificuldade progressiva, onde ficará cada vez mais difícil lidar com as plantas carnívoras, espinhos ou até mesmo com as pedras pelo caminho. Para quem gosta de gatinhos, vale conferir o Puzzle Pet, Feed Your Cat. Criado pela Tribus Games Indie, o título é de puzzle, onde o jogador terá que alimentar os animais de maneira inteligente. No jogo, os gatinhos estão cansados após tanto brincarem e correrem por toda parte, e será a sua missão solucionar os quebra-cabeças para garantir que todos recebam o alimento. Com 50 níveis, o título apresenta um visual minimalista e trilha sonora relaxante, que fornecem uma ambientação agradável ao superar os desafios. Milky Way Coliseu da Pinion Game Studios está disponível no 8.io. O jogo é um shooter top-down em que você vai lutar contra hordas de inimigos em um coliseu na Via Láctea. Com ritmo acelerado, você será colocado em níveis caóticos e terá que lidar com a grande quantidade de inimigos que irão até você sem piedade. Com muitas cores, títulos poderosos e aliens, será necessário mostrar muita habilidade para alcançar a liberdade enquanto luta pela própria sobrevivência. Inspirado no clássico Tom e Jerry do Ness, The Runaway Feijoão saiu para a Steam. Criado pela Koi Productions, o título é de ação e plataforma em que você controla um feijão por dentro do corpo humano. Nessa aventura, você vai guiar o protagonista por um sistema digestivo a fim de encontrar a saída. No entanto, uma série de inimigos e obstáculos estarão ao longo do caminho para atrapalhar o seu objetivo de escapar pelo esgoto. The Runaway Feijoão conta com uma dificuldade ácida por entre seus 15 níveis viciantes. Com uma proposta um tanto inusitada, Born Race saiu para a Steam. Criado pelo Fabiano Naspolini, o título é de ação e aventura que acompanha uma corrida entre quatro espermatozoides. No game, após diversos espermatozoides morrerem por uma misteriosa barreira invisível, os últimos sobreviventes farão de tudo para chegar até o Sol do Nascimento. E para isso, terão que enfrentar inimigos, obstáculos e até mesmo chefões que estarão em seu caminho. Born Race também oferece quebra-cabeças que variam de acordo com o personagem escolhido, tornando assim a jogatina com cada um deles mais interessante. A Bruxinha Dina, criada pela Bang Bloom, saiu para a Android. O jogo segue um estilo mais casual, em que o jogador controla uma maga em sua missão para recuperar moedas de ouro que foram roubadas por monstros feitos de doce. Assim, você terá que desviar dos inimigos enquanto coleta as moedas e itens pelo cenário, para garantir não só a sobrevivência, como também uma boa pontuação. Além de perder a vida quando colidir com monstros, o game também conta com uma barra de magia que quando acaba, faz com que o jogador perca automaticamente. Sendo assim, é importante estar atento e sempre pronto para recuperá-la através dos chapéus pela fase. E então, o que acharam das notícias e novidades? Se curtiram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Combo Infinito. Se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse os seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envia uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe no Facebook, Twitter e Instagram para ficar atualizado dos nossos vídeos e notícias. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.